Música Estamos começando mais um Café com Selim E hoje estou recebendo aqui um grande amigo meu Que é o Guilherme Zéves, arquiteto, grande amigo meu Conhecido já aí das redes como meu amigo E hoje também fiz uma nova amiga aqui Que é a Márcia Fernandes, psicóloga Prazer em te receber, viu Márcia? Que bom, feliz que vocês estão aqui E nós vamos falar de um assunto muito interessante Porque eles estão unindo a arquitetura com a psicologia E surge aí a arquitetura terapêutica Muito interessante E eu estou curioso pra vocês contarem O que é a arquitetura terapêutica Como surgiu essa união, este casamento Porque trabalhar junto é um casamento Com certeza Temos todos os dias que alinharam algumas coisas Não é? Com certeza Tem as briguinhas Tem os momentos de amor pleno Então, bom O Guilherme, né? Eu sei um pouquinho da história dele Se formou em arquitetura Realmente a grande paixão dele Depois ele foi lá pra Sinop Nos encontramos em Sinop Uma cidade maravilhosa Que eu gosto muito Aí acho que ele ficou com saudade Dos amigos, das farras Mas foi primeiro pra Florianópolis, né? Ficou um pouquinho mais perto E agora está de volta aqui a São Paulo Dizem que o bom filho é a casa torna, né Gui? Mas é que nem eu Moro em Santa Fé do Sul Eu falei Acho que dificilmente vou voltar a São Paulo Estou eu aqui também Mas moro em Santa Fé aí Mas você também tem essa vontade De ter dois lugares Ficar um pouquinho em cada, né Guilherme? É, eu entendo que hoje em dia Aliás, obrigado pelo convite, né? É um prazer De nada, sempre um prazer Essas nossas conversas E eu entendi que a gente não precisa excluir E a gente pode somar sempre Sim Então a gente não precisa fazer isso ou aquilo A gente pode viver uma vida Um pouco mais confortável E mais conectado fora de São Paulo Que São Paulo exige muito do nosso tempo E da nossa energia Mas ao mesmo tempo Nós nos alimentamos muito em São Paulo De referências De atividades Informações Informações E isso é muito importante Até pro nosso trabalho Que trabalha com o lado criativo E com pessoas Então é importante São Paulo reúne perfis diferentes De pessoas Os mais variados Então a gente poder fazer Essa conexão em São Paulo É muito importante E estar fora Faz a gente entender O que a gente vive aqui Verdade Verdade Então é que a gente até Tem esse Essa nossa conexão Foi muito forte É como se se conhecesse Porque até isso A gente entende que A casa terapêutica Como a gente fala É olhar pro ser humano Em primeiro lugar E como que a pessoa Habita esse lugar Que esse lugar também tem uma vida Tem uma energia Até vou fazer um parênteses aqui Uma coisa que eu já comentei Até com o Marcelo Que eu acho muito interessante Que eu conheci a tua casa Em Santa Fé 16, 17 anos atrás Talvez você a construiu E quando eu volto pra lá Digamos ano passado A gente teve juntos lá A casa é a mesma casa É o mesmo móvel A mesma Agora eu mudei uma porta Perfeito Isso ficou muito forte Eu já comentei isso com a Márcia Porque a gente entende Que você também É a mesma pessoa Que eu conheço Aqueles anos todos Claro Algumas reformas internas Não acontecendo Algum ajuste acontece Alguma referência Alguma coisa nova Vai mudando a sua forma De ver o mundo Vai te trazendo Algumas possibilidades Mas quando eu olho Pra tua casa E olho pra você Existe muita coerência Os seus valores São os mesmos Você não mudou Por causa disso Ou daquilo Você passou por grandes mudanças A partir das suas questões familiares Mas aquele lugar É o lugar que te acolha É o lugar que você é E a gente começou a entender isso Que eu não tenho técnica Como psicólogo Pra olhar Pra fazer essa leitura Nesse ângulo das pessoas Mas eu tenho uma percepção Da casa De como construir esse ambiente E conversando a Márcia Com toda técnica Como terapeuta Psicóloga A gente entendeu Que a casa terapêutica Funcionaria muito bem Nesse encontro Você através da casa Márcia Você acha que é possível Você identificar A personalidade Da pessoa Assim? Ah Basicamente sim Sim Posso dizer que sim Na verdade Esse trabalho Eu vou te dar Essas duas respostas Começou justamente Porque eu comecei a perceber Nos atendimentos Eu tenho quase 40 anos De consultório Então Eu fui percebendo Nos atendimentos Que muitas vezes Questões que as pessoas Traziam Com sintomas Que elas traziam Tinham identificações Com a casa Ou mesmo Quando elas citavam Situações da casa Tinham tudo a ver Com o que elas estavam Vivendo naquele momento E aí assim Sempre apaixonada Pela arquitetura De alguma forma Tanto que fui buscar Cursos Para poder me especializar Um pouco mais Não cheguei a me formar Como arquiteta Mas tenho algumas coisas Que fui buscar Como a neuroarquitetura E claro Num dado momento Eu conheci o Guilherme Uns 12 anos atrás E foi altamente inspirador Porque a gente começou Exatamente com Esta conexão Dessa leitura Olha Eu percebo isso Nossa Eu também comecei a perceber Então essa leitura Que ele acabou de falar Sobre você Também é uma base Para a gente perceber Como é que a gente As pessoas se revelam Através das casas delas Que bacana E à medida que você Cuida da sua casa Que você dá A sua casa A sua atenção Essa casa retribui Para você Você dá vida à casa Isso E aí você vai Percebendo que Essa é uma emoção De dupla De dupla direção É engraçado Márcia Guiness Porque minha mãe Por exemplo Ela amava branco A casa dela Era tudo branco Ela queria Parede branca Tudo branco Por dentro Por fora E piso De branco Não sei o que E eu já sou o oposto Eu sou oposto Eu gosto de cor E cor quente Eu não gosto de cor fria Sabe assim Então a minha casa Que você conhece Ela já é toda assim Mais amarelinha E tanto por dentro Quanto por fora E eu gosto de cor Aqui Jogar um Mostarda Numa parede Sabe Em Rio Preto Mesmo O apartamento É um apartamentinho Pequenininho lá E ele é branco Mas eu já joguei Um mostarda Numa parede Pus as portas Pretas Eu gosto da cor Você acha que Isso tem muito a ver Eu não acho que É um estado de espírito Porque assim Minha mãe e eu Somos muito alegres Mas talvez O que você pode dizer Como psicóloga Com todo o permesso Eu acredito que Essa coisa assim O branco É uma cor É a luz É aquela que reflete Todas as cores Então assim Eu acho que tinha Muito dessa expansão Ela era uma pessoa Por tudo que a gente conhece De trazer essa luz De expandir as pessoas De fazer crescer As pessoas Assim como ela Então posso imaginar Você falando tudo branco E ela passando É a imagem perfeita Por que você precisa se perder Com tantas outras coisas Ela era definitivamente Essa cor Da casa É verdade Essa luz da casa Essa cor Essa transparência Esse reluzir O quanto que tinha dela nisso Então você vê Era uma estrela mesmo Sim, sim Verdade Desfilando da sua própria estrela Com certeza E as cores, Gui? O que você diz Da pessoa que gosta De cores fortes Você acha que tem muitas pessoas Que gostam de pôr cor Assim? Sim É até interessante Dentro dessa leitura Terapêutica mesmo Tem pessoas que tem um perfil Que é um perfil Com a cabeça mais acelerada Para essas pessoas As cores Isso já até de forma científica Você consegue ter argumentação Porque algumas cores Tem uma vibração Que deixa a pessoa mais acelerada Abre o apetite Até isso às vezes Usado em marketing Como uma forma de estimular Em áreas comerciais Em restaurantes e tudo mais Entendi E às vezes a pessoa mais Que já tem um perfil mais calmo Você vai até usar isso Como uma forma de equilibrar De equilibrar? E o contrário também A pessoa mais acelerada Você vai usar tons menos vibrantes De forma que você consiga Atrair isso Entendi Então aí que entra Esse diagnóstico Vamos dizer assim Que você conversar com a pessoa Entender esse perfil De forma que muitas vezes A gente é muito bombardeado De informações De estímulos Pelas redes sociais Ou até matérias E tudo mais Aí eu acho que eu quero aquilo Porque alguém causou aquilo Eu acho que isso funciona pra mim Só que daí você fala Nossa, mas eu fiz exatamente Aquela foto E eu não tô feliz ali dentro Porque aquilo não é seu Aquilo é uma releitora É uma cópia Então a intenção é essa Entender exatamente A partir do seu Se você é um perfil Que gosta mais de toque Se você é um perfil Que gosta do espaço mais O que o pessoal fala Do minimalista Com poucos objetos A pessoa gosta da casa Cheia de memórias Então a partir daí Você vai construindo Esse espaço de arquitetura Entendi Então não é um Você tem uma leitura Às vezes você vê Que é uma pessoa mais alegre Ela vai ter cores mais Mais vibrantes também Como uma forma de aconchego Você falou do sono Nós tivemos aqui Uma entrevista bárbara Com o doutor Leonardo E ele tava falando do sono Que um bom sono É muito importante Pra você ter uma qualidade de vida E ele perguntou Você sonha muito? E eu dei risada Porque assim Se eu cochilar aqui Eu já tô sonhando É impressionante Parece que eu me teletransporto Pra outro lugar Sabe assim? E diz que isso é muito bom Então o meu sono Realmente é um sono tranquilo Um sono profundo Então assim Eu não preciso de cores Que me acalmem Pra ter um bom sono Assim sabe? Então eu gosto Das cores vibrantes Assim mesmo né? Até a gente fala Que não existe uma regra É muito pessoal É assim Essa construção Agora todo mundo Vai por cor vermelha Pra dormir tranquilo Não É muito do perfil Às vezes a pessoa Tem um design biofílico Que é você trazer elementos Da natureza Se você tem um perfil Que você tem uma relação Com a natureza Que aquilo possa ser Esse Que resolva né? De repente aquela sua demanda Já funciona né? Não é isso Que é da neuroarquitetura É em neuroarquitetura A gente tem muitas variáveis Que a gente pode favorecer Inclusive quando você Estava falando Da questão do sono né? Então por exemplo Você faz uma avaliação As pessoas hoje Têm muitos transtornos né? A saúde mental Pé-do-socorro né? Hoje em dia as pessoas Têm dificuldade pra dormir né? Pois é Você tem dificuldade? Eu pessoalmente não tenho Mas eu acho que assim Tem momentos na vida Que você às vezes Tá mais ansioso Ou mais preocupado E isso naturalmente Afeta seu sono Hoje por exemplo A gente também pode observar Fatores externos O barulho Essa insalubridade sonora Que a gente vive É bom Tem umas obras ali Por trás do pé Porque tem uma maquininha Lá maldita Que o dia inteiro Parece aquele motorzinho De dentista Parece ser tato Porque tem um consultório Ali do lado 24 horas Em algum momento Alguém vai te invadir E abrir tua boca né? Que paz que você vai ter A sua mente Tá registrando Isso o tempo todo né? É em Santa Feu Então quer dizer Vem ter uns cachorros lá Que latem pra caramba Então é isso mesmo A gente vive num território Que as coisas reflexas E ganham de barulho Então tudo isso Pode ser uma Afetar né? Como eu tava falando Eu acho que assim Hoje em dia A saúde mental Pede socorro Então você tem muitos Transtornos hoje em dia Desde a chance Pensando em ansiedade As pessoas que tem toque Por exemplo Que tem transtorno obsessivo A casa delas É necessário Que as coisas estejam arrumadas Então esse tipo de coisa A gente pode conversar E como o Guilherme Tava falando É muito personalizado né? Então esse olhar personalizado Ou se você tem crianças Muito agitadas Como que a gente vai fazer Esse quarto dela Esse espaço de estudo Pra que haja mais concentração Então é nessas possibilidades Que a gente entra Intervém E dá algumas observações E soluções também né? Para as pessoas Porque o bacana É fazer a pessoa despertar né? Muitas vezes a pessoa Não tinha me ligado disso É Porque as vezes São questões pontuais Mas tem outras situações Que é condição Da localização daquele imóvel Sim, sim Uma coisa você vai ali Com uma acupuntura ali E já resolveu Já resolveu Até coisa não Vou ter que colocar Uma janela antirruído Porque aquele barulho Nunca vai cessar Você sabe que Uma época eu morava Em São José dos Campos E era uma avenida Grande Mas era uma avenida Até relativamente Sem barulho né? E aí Em um determinado momento Mudou todo o trânsito né? Toda A estratégia ali Do trânsito E puseram Na minha avenida Ponto de ônibus Jesus E eu nunca Aí assim Da noite pro dia Um dia Cinco da manhã Começa Aquele barulho dos ônibus Eu falei Não Eu não tô acreditando Aí eu fui O que que tá acontecendo? Daí eu fui descobrir Que tinha um posto O ponto na avenida Aí eu fiquei desesperado Falei Porque aí era um inferno Mesmo E aí Pode ir pra rotina né? Sonora Sim E você fala Pô moro numa cidade interior Tá certo Que é uma cidade grande Na época São José dos Campos Mas aquele barulho Mas aquele barulho era infernal E eu não queria mudar Do meu apartamento Porque eu gostava dele Só que ele era Aqueles duplex Que as janelas Eram imensas Como é que você vai pôr um antirruído ali Ia custar o preço do apartamento Soluções que não adiantam E aí vem esse conflito né? Eu tava em paz No lugar que eu amo A minha casa Sim E agora um fator externo Altera tudo isso Tudo O que eu faço diante disso? E aí eu penso Você não pode mudar Então tá bom Então que recursos você vai encontrar Internamente Internamente Não da casa Porque você mesmo Eu fiz de tudo Eu tentei acostumar Tentei achar o barulho normal Mas não deu Aí eu tive que mudar Tive que mudar Mas a casa foi junto né? A casa morada tua né? Era um apartamento Era pequenininho Mas eu gostava Não queria sair dali né? Sem contar o lado financeiro Que você ia ter que vender Comprar um outro Que ia ter outro preço Etc E tal Mas tem barulhos Que realmente incomodam Por exemplo Não me incomoda Barulho de vizinho Assim que as vezes Tá fazendo uma festa Que as vezes vai até tarde né? Principalmente assim Por esse Assim Isso eu puxei ainda amanhã Essa alegria Esse lado Pô eles tão felizes Tão se divertindo Não é uma coisa Que vai ser toda noite Sabe? Então pra que que você vai Incomodar Incomodar Chamar a polícia Pra ir lá né? Como acontecia com a minha mãe Márcia Ela morava aqui em São Paulo Sim No bar de cidade de Jardim né? E ela adorava né? Música Tudo Então ela tinha Umas pequenas Caixinhas de sol No jardim E quando ela fazia jantar Ela põe aquele sol Aquelas pequenas caixas de sol As pequenas caixas de sol E aí a vizinha mandava a polícia lá Toda vez mandava Aí quando vieram o policial Que tava ali na festa E ela como você sabe Ela não tinha papo na língua né? Ela falava no programa Ai a mal amada Mandou de novo a polícia lá Não sei o que Aí ela resolveu Comprou a casa da mulher E pronto Acabou o problema Resolvido E a mulher ficou feliz também A mulher mudou né? Acho que ficou né? Foi-se embora Foi-se embora Ai meu Deus Mas isso até Tem que estar falando até de som Até iluminação também interfere no som Muito né? Muito Então você tem vários Olha quantos elementos Aria falou de cor Não é? É o som É a iluminação Na céu Eu sou daqueles que põe a revista Tampando o rádio relógio Pra não ficar Aquela luzinha vermelha Aquela luzinha Você acha que Você como psicóloga Essa luz Até que ponto ela realmente incomoda? Você acha que isso afeta o sono da pessoa? Na verdade eu não vou nem responder como psicóloga Eu acho que a física explica isso Porque assim Você tem ondas Que realmente atuam sobre a pessoa Que as pessoas às vezes confundem luz com cor Então por exemplo Você tem no quarto Muitas pessoas falam da tendência de Ah coloca uma luz azul Não, não é a luz que é azul A luz azul Muito pelo contrário Ela vai lembrar essa luz branca Que incide ao meio dia É a luz que te desperta Então é a luz que não vai te ajudar em nada Vai te aumentar o cortisol E não vai permitir que você tenha melatonina ali Pra poder dormir Então a questão da luz De acordo com a incidência dela Aquilo pode incomodar Incomodar E a tua mente fica atenta O que faz você não dormir É porque de alguma forma Uma parte da tua mente O teu cérebro está conectado com algum elemento Seja a luz, seja o barulho Que vai fazer com que você fique em atenção No estado de atenção E esse estado de alerta Ele incomoda Tanto é que tem pessoas que assim No mínimo o barulho Já desperta Tem pessoas que a casa No outro dia no meu prédio Entraram na casa do vizinho A pessoa entrou por engano Na casa do vizinho E lavou a louça do vizinho Você está brincando Ele sumindo e não percebeu Gente do céu Então essas coisas acontecem Igual a gente vai na casa Para lavar a louça Exatamente Eu vou deixar um bilhete na porta Foi uma situação Deixaram a porta aberta Uma pessoa do prédio Que tem Alzheimer E olha isso Que loucura Que loucura Então assim Ninguém percebeu Todo mundo ficou mais indignado De perceber É isso que a gente fala Cada um tem um mecanismo É verdade Isso até tem aquelas linhas Que o pessoal fala Feng Shui Algumas ferramentas De trabalhar com o espaço E a gente tem esses Esses mecanismos Até de sobrevivência Por exemplo Tem gente Muitas vezes se fala A cama olhando para a porta Porque dá essa sensação Inconsciente De que assim Alguém pode entrar Eu tenho que estar pronto Para me defender Olha só que coisa E as vezes a cama Virada de costas para a porta Não sei quem vai entrar E me pegar de costas Olha assim Então tem pessoas Que ativam inconscientemente O mecanismo De estar sempre em alerta Que coisa De estar preparado Para se defender Então um sono Mais tranquilo Para esse perfil É a cama Estar de frente Por mais que você não vai Ficar acordado Apontando Mas seu corpo Está descansado Você sabe Que você está preparado Como mecanismo Entendeu Então na hora Então na hora que a gente Simplesmente moveu As camas Como é que pode E essa é uma observação Exatamente É uma observação Do layout É uma observação Da luz Da penumbra E da luz direta Porque a casa Reflete 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 até a personalidade É o meu corpo É o meu corpo Seguro Para as pessoas É uma nervosa Que eu estou Em paz Se é uma casa Que você não se sente bem Que te traz tristeza Sabe Assim Acho que aquilo Realmente vai refletindo No seu dia a dia Você pode até ficar Com uma depressão Alguma coisa assim Eu ia até apontar isso Bom, vocês estão falando Do estou de volta Para o meu aconchego É Estou de volta Então é assim Essa questão Você pode perguntar Por exemplo Uma pessoa que tem Uma tendência A depressão E começa a dormir Com a casa toda fechada Fechar todas as cortinas Ela vai se sentindo Cada vez mais deprimida Sim Então a casa Está influenciando Mas está representando O que ela está sentindo E ao mesmo tempo Está influenciando Que esse quadro Piore Sim Então o que a gente faz Resumindo A gente faz Essa leitura De como você está E como a casa Está representando O que você está sentindo E como a casa Pode te ajudar também Como um tratamento Realmente de melhora De aquisição E com diferentes níveis De preços Não é só Ah, tem que ser tudo caro Não, às vezes O simples mesmo Só uma mudança Não é Isso de uma conexão Com a tua história Porque o porta-retrato Está resolvido É uma mudança É um arco-íris Outro caso legal Por exemplo Eu tinha Contra a conexão Contra a conexão Eu fui na casa De uma pessoa E ela tinha perdido A mãe E ela deixava Todos os perfumes Da mãe Ali Em cima Penteadeira Só dos perfumes Claro Já estavam usados E tal E ela Então todas as vezes Ela falava Eu me sinto tão mal No meu quarto Às vezes Me dá vontade de chorar Muita vontade de chorar E aí eu perguntei O que era Ela falou É nos perfumes Que era da minha mãe Eu falei Que tal a gente Botar isso Numa caixinha Bem linda No armário E retiramos Porque ali Era uma lembrança Que toda vez A gente já conversou Um pouco sobre isso Mas assim Toda vez que ela olhava Ela tinha que lidar Com esse luto Sim E então São detalhes A pessoa não consegue É A rocha em cima da cama Que você contou uma vez O Guilherme lembrou Vamos lá Vou contar O casal me chama Nossa A gente está com muitos problemas De sexualidade E tal E então Vamos conversar Conversei com eles Terapia de casal A gente não chegou A ser uma terapia de casal Mas o entendimento Do casal Ok Então Deixa eu ver o quarto de vocês Eu entro no quarto A cama deles Em cima Uma foto deles Casando Do pai e da mãe Do pai e da mãe De eu Eu falei Gente Não tem que procurar mesmo E aí A brincadeira Que a gente fala Além do pai A mãe estava Terapeuta de um no outro Então pronto O que a gente fala Diante disso Diante disso Vieram todas as culpas Sentimentos de culpa Sentimentos de pesar Então tem tanta coisa Falei Olha Vamos tirar o quadro Que dificuldade Que resistência que era Não é Mas assim O quarto é de vocês É da intimidade de vocês Não é Claro Deixem se sentir íntimos Não é Com certeza Então olha como a gente vai fundo Nesse Tirar o quadro é custo zero É Você falou A mudança Não é só A gente fala de mudança Já imagina De roubar uma parede É Massinha para cobrir Os Claro Veja bem Veja bem Faça uma tintinha Luxe Collor Pronto Vou falar de Luxe Collor Deixa eu falar dos nossos parceiros A Luxe Collor Maravilhosa A tinta da pintura inteligente Sempre pintando o Brasil Com maestria Sempre um prazer Uma honra Falar da Luxe Collor Se você for fazer sua casa terapêutica Não abra mão Da tinta Luxe Collor Que ela vai te trazer mais alegria Com certeza Falar também Estamos aqui nos estúdios Do Complexo da Lídia Saeg Estamos aqui Sempre com essa foto linda Que iluminando Nossos convidados maravilhosos E falar também da Moncoque Que lançou agora A linha de panelas E o jogo de facas Hebe Camargo Você pode adquirir o seu Entrando no site da Moncoque E ali vai ter o cupom de desconto Você põe selinho 40 E você vai receber o seu aí em casa Não fiquem com inveja Porque os convidados Vão ganhar o jogo de facas Que vocês também podem adquirir Como desconto E eles aqui hoje vão ganhar Esse lindo jogo de facas Muito obrigada Vão lá Quando terminar a obra da casa terapêutica Vocês já falam assim Agora nós vamos oferecer um churrasco Ou para os proprietários Vocês convidam A gente entra com as facas Muito obrigada Muito obrigada Obrigado Pode abrir aí Olha lá A linha dela Olha que linda Espero que vocês Já assinem aqui para a gente Muito obrigada E aliás Que delícia A casa A cozinha Ela é o lugar onde Grandes conversas Acontecem É o lugar predileto Vamos para a cozinha E ali bate papo Ali faz as coisas delícias Muita coisa boa Sai da cozinha É o coração da casa É o coração da casa É o lugar onde alimenta Você vê que muitas coisas que a gente fala São símbolos Representações simbólicas Mas é isso mesmo A casa é onde a gente cria O alimento Para as pessoas que a gente ama Com certeza Então é o fogo da casa A presença intensa É verdade Do aconchego É verdade Com certeza E vocês vão ganhar agora também Os selinhos da Hebe Opa Muito obrigada Aqui Para a Márcia Para o Gui Selinho da Hebe Que delícia Muito obrigada Fé com o selinho Que legal Gente Fiquei muito feliz de recebê-los Foi uma honra Toda minha Toda minha Que alegria E depois vocês mostram os projetos E muitos Bons projetos para esse ano Muitas casas terapêuticas Muito obrigada Que essa parceria Traga muito sucesso Amém Muito obrigada Estamos juntos Muito gostada Hoje ficamos por aqui Semana que vem Estaremos juntinhos Com mais um Café com o selinho